Oi, babes! E aí, tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo que eu não gravava aqui esse tipo de vídeo que eu vou gravar hoje que vocês amam, porque os vídeos de make arrasam aqui no canal, performam super bem e hoje eu trouxe um produto que eu recebi da Shiglan pra testar com vocês Então eu vou testar pela primeira vez, tô com a pele preparada e minha pele tá bem estouradinha hoje, ó Mas, vou provar essa collab maravilhosa de Kenyans com o Shiglan E eu recebi esse kit, que é o blush líquido, eu e o iluminador líquido da Kenyans Que é uma parceria da Kenyans com a Shiglan Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal A gente vai testar junto, a pele tá pronta pra gente ver o quanto esses produtos são versáteis e se eles são bons de verdade Se você quer ver, vamos comigo e roda a vinheta aí Pega, 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 pega Gostou só o bala Vou começar por essa embalagem linda e maravilhosa que a Shiglan arrasou Lembrando vocês, gente, se vocês gostarem de tudo que vocês estão vendo aqui Ou quiserem comprar outro produto na Shiglan, tem o cupom de desconto, tá? Tá aparecendo aí na tela pra você Você pode ir no... Hoje eu tô meio travada Tipo... Windows Tá, peraí O que eu ia falar mesmo? Bom, vamos lá A caixa linda e maravilhosa É um blush líquido Iluminador líquido Tá passando avião E a gente vai dar aquela pausa pra respirar Ó Que lindo Então esse é o ilumin... Meu Deus, hoje eu tô travada Travanda Nossa, eu tô muito distraída Então esse é o iluminador Ai, gente, que coisa mais linda do mundo Olha isso E vamos testar juntos, tá? Vou testar com vocês Vamos começar, então Não fiz na minha pele nenhuma sombra, nem nada Nem selei a pele Só limpei, hidratei, tonifiquei E passei um... Ai... Passei um corretivinho aqui Mas também não selei Porque como os produtos são líquidos Os produtos da Shiglan com a Kenya Vou usar esse meu pincelzinho Que também é Shiglan É uma pata de gatinho, gente Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês O link pra vocês comprarem, tá? Fora essa collab com a Kenya Eles tem collab com mais outras artistas Com mais outras meninas Eu acabei escolhendo esse da Kenya Porque eu gosto de um blush mais chinelada Então, ó É um blush mais escuro, tá? Como eu não fiz sombra Não fiz iluminação Então vamos imaginar que essa pele é uma pele rápida Como preparar uma pele rápida Com uma vibe mais cremosa, tá? Então a gente não vai pensar numa pele aqui mais mate, não Tá bom? Até porque eu não vou selar nada disso Não selei nem a base ainda, tá? Ó Tá vendo como ele é bem forte? Só que O que eu gostei Eu não usei esse ainda Essa cor da Kenya, né? Mas eu tenho o kit de O kit de blushes E iluminadores Da Shiglan Tenho outros O quanto eles É... Absorvem rápido na pele, né? Então, olha só Ele é forte Mas aí você vai, ó Olha isso, gente Porque você olha, né? Aquela chinelada Você fala Meu Deus Vai ficar muito pesado E não Não fica Ó Super natural, não é verdade? Eu gosto mais chinelada Então eu reaplico Vou passar do outro lado também Enfim Ó Super naturalzinho Essa aqui É uma pele super rápida Pra quem, gente Uma base Um blush E um iluminador E tchau Uma base Um blush Iluminador E tchau Uma base Um blush Um blush Iluminador E tchau Tá? É muito, muito, muito versátil Ele adere muito rápido Eu gosto de maquiar Com esses Com essa linha da Shiglan Sabe onde? No carro Quando eu tô atrasada Quando eu tô indo pra qualquer lugar Eu me maquio muito no carro Aí Eu uso Porque eu sei que ele adere super bem Ai, gente Eu tô apaixonada nesse blush De verdade Escolhi muito, 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 muito bem Quando eu vi Os modelos Eu vi que o da O da Da Kenya O blush era o mais vermelho Fiquei meio com medo Porque você olha assim, ó Assusta, né? Você fala Meu Deus do céu É quase a cor de um batom Mas ele é líquido E ele é bem ralinho Então ele absorve super bem Eu gosto mais chinelada, tá, gente? Isso é gosto Isso é gosto Mas eu fui colocando aos poucos Exatamente pra vocês verem A versatilidade e absorção do produto Se você passar a primeira camada Igual eu fiz com as três gotinhas Ele vai ficar super mega Naturation Agora vamos lá para o Iluminador Bom Peguei meu pincelzinho Esse aqui não é Chiglan, tá? Esse aqui é Miss Friend E agora Eu vou aplicar Vou começar aplicando Pelos olhos Tá? Ah, você aplica o iluminador Nos olhos? Eu aplico Ele é cremoso, tá, gente? Então Por isso que eu falo Ele não é Um produto Tão coringa Dessa forma Porque produtos Cremosos Na minha pálpebra Costuma acontecer Isso aqui, ó Então eu uso ele muito Quando eu quero uma make Bem naturalzinha Bem dia Uma coisa mais escolada Na praia Eu gosto de usar Ó Ai, socorro A textura do Ai, gente Esse iluminador É tão lindo Lindo, lindo, lindo Vamos ver como ele se adequa Com a pele, ó Então vamos lá Ó Olha isso Meu Deus Parece que eu tô com outro olho Passada Eu gosto demais Convidada chegou Cortei bem na hora Então vamos lá, ó Limpei meu pincelzinho de gato Ó Ui Invadir demais Uso a mão Vocês tão vendo Como ele A gente olha no pincel E fala Nossa, como ele é forte Mas ele não é É um glow super natural Tá vendo? Vocês tão vendo? Mega natural Não fica pesado Você coloca assim Você fala Nossa Vai virar uma palhaça, né Mas ele é Acho que o que eu mais gostei Dessa linha É a forma como que ela Adere na pele Na pele Na pele Ah não Falando em outra língua E aí ele adere tão bem Olha isso Fica natural Tá vendo? Ó Fica super natural Até demais Por isso que eu ainda ponho Uma segunda camada Às vezes Tá vendo? Mas é uma questão de gosto Dá pra construir suas camadinhas Do jeito que você achar melhor Quem gosta mais glow Deixa mais glow E ó Não só com pincel Adere super bem Com as mãos também Eu uso bastante com as mãos Principalmente quando eu tô no carro Na rua Vamos reforçar o narizinho também Pra gente brilhar mais Que o sol do meio dia Pronto Pronto Arrasanho Bom, agora pra gente concluir o Bom, pra agora Tô falando Hoje eu tô tão travada Tô conseguindo Bom, vamos lá Outra coisa Vou usar o blush Onde? Ó Super cremosinho E pra gente encerrar Com chave de ouro Ficar nesse glow Todo que eu tô querendo Que é a vibe de hoje Vou finalizar com um gloss Incolor Porém De tanto eu misturar ele Com inúmeros Batons Ele acaba mudando No frasco Mas ele é um gloss Transparente Bom, vou soltar o cabelo Pra gente Ter um glow up Né, galeras? E aí? Essa é a makezinha Natural com chiglan Que é que vocês acham? É bem leve, gente É bem leve, tá vendo? O que a gente pode fazer Pra quem não gosta Tanto de um glow É depois a gente Pega uma esponjinha Você pode pegar uma esponjinha Com um pozinho de banana Dar uma Amenizada Mas a proposta É exatamente Essa aqui Tá? Tem uma pele mais glow Tá vendo? Eu gostei bastante Eu gostei dessa naturalidade Que mesmo que você Pese a mão Vocês viram que eu coloquei Várias vezes O blush Ele não fica marcadão Eu acho que eu precisaria No mínimo Umas cinco vezes Pra ele ficar bem chineladona Pra quem gosta chinelado Eu também gosto Mas olha Eu gostei bastante E aí? O que vocês acharam? No geral Gostei Nossa, passei a mão No microfone Editor Borre Putz Estou lascada Turma Esse foi o resultado Eu dou nota nove Pros produtos Eles realmente são incríveis Vale cada centavo Vou deixar pra vocês Link Pra quem quiser comprar Tá? No meu Aqui na descrição do vídeo E também O meu cupom de desconto Pra vocês comprarem No site Gostei No geral Eu dou nota nove Gostei bastante Ele atende a proposta De uma make Mais glow E de produtos Que são extremamente Versáteis Vocês viram que eu usei O blush Como blush Como boca E poderia tranquilamente Usar ele nos olhos Que ia ficar incrível Tá bom? Resolvi usar o iluminador Pra dar essa iluminação No olhar Mas me contem aqui Nos comentários Vocês gostaram? O que vocês acharam? Já testaram alguma coisa Do Shiglan? Já comprou alguma coisa Na Shiglan? A gente tá bem acostumado A usar a Shein Já, né? E a Shiglan É uma proposta Nova Que não é nova, né? Mas muita gente Ainda não usa Com a mesma frequência Que usa a Shein Então testem É maravilhoso É maravilhoso Os produtos Não é caô Não é caô Até limpar Que tá meio sujo Pra vocês verem Essa base Shiglan É maravilhosa Acho que eu até fiz Vídeo dela aqui no canal Se eu realmente fiz Que eu não me lembro Eu vou colocar no card Aqui pra vocês Pra vocês verem Produtos excelentes, gente De verdade De maquiagem Eu tenho gostado bastante Vocês sabem No meu histórico De pele acneica Vocês sabem Que eu usei Roactan Né? Eu tenho Vídeos bem antigos Aqui De questões De acne e tal Eu já não tenho Mais a acne Tão agravada Como antigamente É... Só em períodos menstruais Mesmo Quando eu tô em período menstrual Elas acabam saindo Mas no geral Minha pele tá bem... Tá bem ok Perto do que era, né? Quem acompanha mais tempo Sabe disso Mas enfim Esse é assunto pra outro vídeo Eu volto num outro vídeo Pra gente falar um pouquinho mais Sobre acne De repente Se vocês quiserem saber Sobre como eu me livrei Daquelas acnes horrorosas Que eu tinha, né? Do tratamento que eu fiz Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês comprem Se comprarem Me marquem no Instagram No arroba Cantora na era de Lima Eu não vou deixar aí pra vocês Se inscreve aqui no canal Dá essa força Porque o like de vocês É muito importante Pro canal ir pra frente Tá bom? Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma